Sejam bem-vindos, então esse aqui é o nosso segundo vídeo, falando pra você terceira, quarta semana do mês de setembro de 2019, muito obrigado pela sua visita e vamos saber aí como é que será então pra você o amor nessa terceira, quarta semana de setembro, vamos lá, muita energia positiva, muita sorte pra vocês aí, viu? Terceira semana, quarta semana Saiu a carta dos corações de novo pra vocês, viu? E a carta da mulher, duas cartas excelentes aí também pra você no amor virginiano Na terceira semana, no amor saiu a carta das cartas, carta dos apaixonados Carta que tem tudo a ver com o amor, que ela fala que é um momento de muita paixão, muito sentimento a dor vivido aí, você divide em relacionamento, ok? Então é um momento também de conquista pra vocês, então quando a gente tá se amando a gente tá muito forte no amor, a gente também tende a ter resultados que tá na aquisição também de bens e imóveis, é uma semana excelente pra vocês, para os solteiros também, né? Porque casando aqui essas duas cartas, aqui na quarta semana finalizando setembro aí, saiu a carta da mulher Ela favorece as mulheres do signo de virgem É um momento que vocês solteiras aí de virgem tá sendo muito sedutora, tá sendo aquele espírito de liberdade sentindo-se livre, né? Também rodeado de pessoas queridas ao seu redor Quer dizer também que você tá muito assim muito atraente, pode atrair mais de uma pessoa, né? E alguém também que vai trazer muita felicidade pra vocês aí nessa quarta semana, virginiano, no amor, viu? Vamos saber aqui, trabalho e finanças Muita energia positiva, muita sorte pra vocês Terceira, quarta semana Saiu a carta da cegonha E a carta aqui do buquê Terceira semana, virginiano, no trabalho Saiu a carta aqui da cegonha Ela fala sempre de novidades, né? Em relação ao trabalho aí, novidades de sua vida E promete sucesso e alcance de algo muito bom a ser vivido Que acontecerá de uma forma inesperada em sua vida, viu? Então, momento inesperado Vai acontecer em sua vida E sabe? Algo importante em relação ao seu trabalho E é um projeto que você vem lutando há muito tempo aí, ok? Possa sair do papel Como também convite aí pra você fazer parceria E para que assim também traga mais rendimento Tanto que essa carta aqui, ó A carta do buquê Ela fala também nesse sentido aqui A carta do buquê De tendência aí De projetos realizados Como também entrando o dinheiro na vida de vocês aí, né? Tanto na terceira Como na quarta semana aí de setembro, ok, virginianos? Vamos saber aqui Como é que será então a saúde Muita energia positiva Muita proteção E muita sorte aí pra vocês, viu? Terceira Quarta semana Saiu a carta aqui da torre E a carta aqui dos lírios Terceira semana, virginianos Aqui de setembro Saiu a carta aqui na saúde A carta da torre Ela sempre fala assim Representa a reclusão Então você vai estar num período De ser mais pensativo, né? Um pouco desanimado, né? Um pouco assim Sem ânimo, muito, né? Mas é um momento assim Pra você se descobrir mais Então é um momento também aqui, né? De você com a meditação Você se descobrir mais Aprender os sinais que o seu corpo está te dando Pra você aprender também A cuidar mais de você Ter uma melhor qualidade de vida Tanto que aqui, ó Nessa quarta semana Aí você já volta ao equilíbrio Porque a meditação aqui pra você é importante E aqui você volta ao equilíbrio Aqui é a carta dos lírios, né? Ela fala um período de questão De muita paz aqui Já na quarta semana de setembro Tranquilidade Tanto espiritual como mental, viu? É um momento assim É um período que você está descobrindo O poder da sua essência Então você está descobrindo A se cuidar mais Você voltou aqui Muito mais do seu ânimo aqui, né? Revigorada em sua alma Sua mente Então você buscando também alternativa Pra você se cuidar mais Tendo dieta, exercício, ok? Então muita saúde pra vocês Então, Virginiano Muito obrigado pela sua visita É novo no canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe nosso vídeo Ative o sininho aí, por favor O YouTube assim vai se notificar De você sempre que tiver Assuntos relacionados ao seu vídeo Muito obrigado Se quiser visitar vídeos aí também No final da tela aqui Ok, muito obrigado Volte sempre Virginiano